E aí E aí E aí E aí E aí Paloma tá fazendo o que aqui Paloma ou seja me levantei ali na pista Oh my God Ó tu quer dar um beijinho Nossa história já conhece vamos de graça mesmo Vamos vamos As definições de hit Foram atualizadas E aí Gigi no bairro E aí Ai que vontade de chorar Bem Bem provável que eu faço assim Te deixando louco gamado em mim Bem provável que eu faço assim Te deixando gama de eu já falei para você Não se apaixonar Eu não sou franco esse cheiro e posso te fazer pirar Avisei para você que não sou a chapéu Dessa pequena história Tu só sabe um trechinho Eu sou malévola E vou te fazer pirar Eu sou malévola E posso te feitiçar Eu sou malévola Minhas asas vêm cortar Eu sou malévola Malévola Eu sou malévola E vou te fazer pirar Eu sou malévola E posso te feitiçar Eu sou malévola Minhas asas vêm cortar Minhas asas vêm cortar Minhas asas vêm cortar Eu sou malévola Malévola Pois motivos 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 Fazer pirar E posso te feitiçar Bem, bem, bem provável Que eu faço assim Te deixando louco Gamado em mim Bem provável Que eu faço assim Te deixando gomadinho Eu já falei para você Não se apaixonar Eu não sou fronca esse cheiro E posso te fazer pirar Avisei para você Que não sou a chapéutinha Dessa pequena história Tu só sabe um trechinho Eu sou malévola E vou te fazer pirar Eu sou malévola E posso te feitiçar Eu sou malévola Minhas asas vêm cortar Eu sou malévola Malévola Eu sou malévola E vou te fazer pirar Eu sou malévola E posso te feitiçar Eu sou malévola Eu sou malévola Minhas asas vêm cortar Eu sou malévola Malévola Ei, DJ do baile Na moral mesmo Acelera aí Que eu vou mandar Aquele passinho maroto Aquele passinho Bem malicioso Essa aqui é hit Então não se engane Então e 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 Menino Olha esse toquinho Na moral Na moral Tô falando aqui pra tu Tô falando meu coração De um jeito Ai 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 Ai